Você é livre, leve e solta, tipo carnaval Menina, quando eu beijo a sua boca, eu passo mal Eu sei que você também gosta, não tem outro igual O que eu faço, só eu faço, não tem manual Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso, pra que complicar? Então não me liga só pra conversar, nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar, se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar, a hora que cê vai chegar A hora que cê vai chegar, a hora que cê vai chegar Meu alfone tocou, será que foi a hora? Vou rir o prato com lençol, o sofá tá quente e me espera Tempo cronometrado, preço nosso amor A noite só tem dois horas, aproveita a flor Me beija, me abraça, me morde, arrasa Mas quando o sol raiar, deu minha hora Eu vou pra casa, eu vou partir pra casa Mas o amor é perigoso, e se tá gostoso, pra que complicar? Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar Então não me liga só pra conversar Nem colá-la em casa se for pra jantar Nosso lance nunca foi se apaixonar Se tá tudo certo, então me diz A hora que cê vai chegar 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 Onde é o Guilherme, tá ligado? Sim, sim, sim Obrigado.